Oi gente, tudo bem? Hoje é o dia seguinte que nós estamos aqui, é os... né? Ontem a gente só descansou, dormiu, né? E agora hoje a gente vai conhecer aqui o Gramado, nós saímos lá do lugar que nós tava dormindo, né? Que é um chalézinho, uma cabana. E agora a gente tá na rua, a gente tá pensando em ir pro Lagro Negro, que é onde tem uns pedalinhos assim, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, que nem eu sei o que eu vou fazer, gente. Que lugar que nós vamos. Porque hoje é domingo, né? Aí alguma... Achei em vermelho. Hoje é domingo, não tem tanta coisa assim, pode... É, tanto lugar. Eu acho que a maioria dos lugares estão fechados, eu acho. Olha! Que tique! Essa aqui é a Igreja Católica de Cornela, que todo mundo, né, sabe, né? Diz que de noite é a maior famosa. Gente, olha como é aqui dentro. Gente, olha aqui, é ela de frente. Nossa, ela é muito, muito grande. Tem uma escada ali. A galera quer tirar foto. Tem um negócio ali, deve ser ficar muito bonito de noite. De Natal. E ali tem canela que o povo tira foto. E olha, estamos na rua coberta. Muito bonita. Vamos entrar. Nós já tá dentro, na verdade, né? É coberta porque ela é toda assim, ó. Coberta, né, gente? Com teto, com decorações. Tem umas lojas aqui também, ó. Loja de esporte. Olha só isso, minha amiga. Tem muita gente. Na verdade, não tanto. Aqui é a cidade, tá toda decorada, gente, de Natal. Tá muito linda, ainda mais à noite. Gente, aqui tem muita coisa pra comer, pelo amor de Deus. O cheiro daqui também tá incrível. O cheiro daqui tá muito bom, tá? Nossa, tô falando com a Hillary, gente. A Hillary tá bem aqui do meu lado. Fala oi, Hillary. Deve ser mais bonita à noite por causa da... É, eu falei, deve ser mais bonita à noite porque vai estar tudo brilhando. Vai ser bem mais frio. A noite deve... Nossa, gente, a noite aqui é um pouco frio. Não é tão frio, mas, tipo, nessa noite tava fresco, mas... Tem uns dias que é mais frio. Olha que lindo. Dá pra gente tirar foto aqui? Vamos tirar foto aqui? Tipo, com esse céu assim? A rua coberta, ela é pequena, né? Eu pensei que era grande. Mas ela termina rápido. Poucos metros aqui, né, Tônico? Tá vendo? É? Oh, ela é bem removed. E aí! Gente, olha, agora a gente veio almoçar e a gente pode servir, né? Aí eu peguei muita coisa, que tem camarão, purê, quibe, esse aqui é banana, salmão, a minha é minha mãe, não gosto não, batata, assada, tem salada ali, esse aqui é uma fruta escuro de iogurte que eu nunca experimentei, e tem um pouquinho de arroz e feijão ali. Bom, eu nem sei se eu vou comer tudo isso. Olha a bicha, minha mãe também tá aqui, né mãe? Olha o prato, olha o prato dela. É, tem muita coisa aí, o da Hillary também, acabou de chegar a tela. Hoje é dia de votação, olha o que é que tá. Prefeito daqui, a gente acabou de sair aqui, ó, desse restaurante, a Larissa. Mas a comida é muito boa. O que eu achei bonito de gramado, é que é tudo arrumado, tem muita vegetação, muito verde, olha a lavanda aqui, ó. Aqui é tudo nesse estilo de gramado. Agora a gente vai lá na Rua Torta, a gente vai dar uma olhadinha lá na rua diferente. Olha, a gente tá mandando aqui nas ruas. Que rua é essa aqui, Cláudia? Você não manda? É, rua de gramado. Essa aqui não. Vai lá. Tem um hotel, mãe, que legal. Eu sabia que você tem um hotel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, vou mostrar pra vocês as hortensas. Vem, Cláudia, pra ver as hortensas. Aqui, ó. Acho tão linda. Elas começam a florear agora em novembro, ó. Tá começando. Quer uma pracinha? Gente, olha. Gente, olha, nós estamos indo rumo ao Lago Negro e nós encontramos esse lago aqui, que eu nem sei, gente. Não, mas olha que lindo. Gente, tem cada coisa bonita. Agora nós vamos para o Lago Negro. Não, é Lago Negro. É Port agora, gente? Aí a gente muda, tipo assim. Eles mudam, na verdade. Eles estão lá na frente, ó. Eles mudam do nada. A gente tirou várias fotos, tinhas ali, ó. É linda que a gente já foi na Rua Torque. Fica de olho lá no meu Instagram, que vai ter as fotos depois lá. Eu vou editar quando chegar em casa, né, gente? Daí eu vou postar. Mas estamos rindo ao Port com o Lago Negro, porque eu ainda não sei, mas curtiu. Subindo, morrinho. Vamos. Estamos perdendo um pouquinho de caloria. Nós comemos ali demais. Olha o tanto que a gente já subiu. Subida boa aqui. Cresce meio avisado. Nossa, olha os passarens, escuta, ó. Que legal. Olha aqui, é um hotel. É um hotel, né? Nossa, é muito legal. Não tem um. Aqui o homem falou que deixa. Nem sabe onde está a chave da casa dele. Mentira. Ele falou, não foi, cara? O homem do Uber lá? Foi. Então. Olha a cara do pé. Já sofre? Não, jamais. E aí, está com fome ainda? Nunca, achei bem. Chega, graças a Deus. Gente, ó. Subimos tudo isso aqui. Agora está chegando, hein? Lago Negro. Olha a plaquinha. Nossa, o melhor o carro passou. Ei, carro, obrigada, hein? Vamos lá. Minha respiração está até assim. É difícil para subir, hein? Olha. Lago Negro. Chegamos. Chegamos ainda não, né? Calma. Está quase perto. Já tem a plaquinha ali. Então quer dizer que já está quase perto. Minha mãe está filmando também, gente. Então algumas fotos que ela está filmando eu vou postar. Que lindo. Nem tem fim, nem tem fim, nem tem fim. Ui, virei minhas costas para filmar para vocês. Minha mãe. É muito alta. Aqui, gente, tem muita mata. Por isso que chama gramado. Porque é grama para todo lado. Olha o carro. Gente, chegamos no Lago Negro. Tcharam. Gente, sério. As coisas daqui são perfeitas. E tudo assim, ó. É de grama. Eu fico assim. Por isso que chama gramado, né? Porque é perfeito. Perfeito. Olha aqui. Chegamos no Lago Negro. É nesses pedalinhos que as pessoas andam. Que a gente vai andar também. Agora a gente está procurando a entrada. Acho que a entrada é para lá. A entrada deve ser. Falaram que era bonito, mas é muito bonito mesmo. Mãe, ela está gravando. Falaram que é muito bonito mesmo. Eu pensei que você ia falar que era feio. Falaram que era bonito, mas é feio. Não, a gente tem coisa que pela foto é bonita, né? Mas olhando pessoalmente. É lindo. Aqui não. Olha. Eu constatei que é feio. Não, é lindo. Não é nada. Estamos chegando no Lago Negro. Olha o povo lá. Chegamos. Gente, aqui tem casa. Casa linda. Olha essa casa. Linda, linda. Chegamos aqui no início do parque. Olha que lindo. Ah, agora olhando de perto assim é negra, cara. Verdona, sei lá. Gente, nós estamos aqui já no pedalinho do Lago Negro. Que o Patinho e Hilary está aqui, ó. Vai devagar, Hilary. Vai devagar, Hilary. Aqui, gente. É 40... Ah, avisa, eu não está o preço, tá? 40 reais, duas pessoas e 50. Hilary, vai devagar, Hilary. Meu pai e minha mãe, ó. Vai bater, meu carinho. A gente está aqui. Eles estão lá. Ô, Hilary, esse negócio vai devagar. Hilary, nós estamos rodando, Hilary. Hilary, esse negócio vai tombar. Hilary, você não sabe. Mas aqui é muito lindo. Ô, vai devagar para apreciar a beleza, mãe. Hilary, vai devagar para apreciar a beleza. Não, obrigada. Olha, a Hilary gosta tudo rápido. Vamos para lá, vamos para lá. Minha mãe ali está rodando. Uhul. Essa Hilary... Vai, diva. Gente, eu não consigo nem pedalar, ó. Olha aí, está andando sozinho. Sai fora, meu. Pedala, menino. Pedala, não. Está virando. Vira de luz, vai para lá. Ele está indo. Mas, gente, aqui é surreal de lindo, né, Hilary? Olha essa beleza. Hilary, você está virando para o lugar errado. Vira. Olha o céu, gente. Está super nublado. E está com o ventinho muito fresco aqui. Olha que lindo aquela casa. Gente, isso aqui é bom para ficar relax, sabe? Tranquilo. Nossa, está com o vento muito bom aqui. Fresquinho. Olha que maravilha. Isso aqui é de Jesus, gente. Olha que mil maravilhas. Vê se você me disse se isso aqui é uma maravilha do mundo. Meu Deus. Gente, que rolando boa E aí Aqui é o Lejardim Lavandaparte Lavandaparte, é o Lejardim Lavandaparte? Ai que lindas essas flores Vai até lá em cima Tem que comer E aí a gente vai seguindo Vai descendo assim Que lindo Gente, olha agora essa beleza Eu pedi o meu petit gâteau Da primeira é a mesma coisa do meu pai e da minha mãe também Agora vamos experimentar Deixa eu experimentar E aí ainda vem morango Muito bom Olha gente, essa aqui é o mirante de gramado Olha isso, que lindo Aqui que é o mirante? Isso aqui que é o mirante Olha o cadeado A gente nem tava sabendo que isso aqui era o mirante Era só isso aqui Eu pensei que era uma coisa lá Eu pensei que era uma coisa lá Esse mirante aqui Esse mirante aqui é o que tem lá que vai bater Aí eles amarram a coisa assim Tá parecendo chapada aqui É, é parecendo chapada Olha, ele tem várias línguas Mas em português tá escrito Lembrança de gramado Mas é lindo, né? Não, é frio também, né? Não, é frio, mas é lindo Não, falta minha, né? A gente não falta minha também Olha o coronel Tô brincando Mirante belvedere, hein? Lá na chapada tem um monte disso aqui Quero ver coisa diferente Gente, estamos aqui no Alpen Park No parque de diversão E agora a gente vai no trenó Que a gente pegou quatro Um pra cada um E bora lá, né, gente? Tô com um pouquinho de medo Mas, ó Trenózinho Partiu o trenó Gente, acabamos de ir nesse negócio aqui Só que ele pediu pra guardar Porque não é melhor Porque por causa de segurança e tal E eu não consegui filmar Mas, meu Deus, gente Socorro Minha cabeça até agora doente Isso aqui vai muito, muito rápido Vai mais rápido que o trenó Deus me livre Gente, meus pais foram no arvorismo Eles estão ali, ó Meu pai tá aqui E minha mãe Ela tá bem aqui, ó No arvorismo E depois, acho que eles Eles não sei se eles ainda foram na tirolesa Ou se eles ainda vão Porque a gente tava na montanha Pelo amor de Deus, gente Aquela montanha Tá dando minha cabeça até agora, né? Fala, o senhor Cleverson Cagando de medo Mas foi Eita, papai Agora eles estão indo aonde? Bora ver onde eles vão A mamãe agora A mamãe agora tá atravessando Meu pai tá ali de trás Aquilo negócio ali Ela ainda se preocupou Em dar o tchau A mamãe é bem daidinha A mamãe é bem daidinha Olha ele tem um, ó A mamãe é bem daidinha A herói indo nesse daqui, gente Só ela foi Porque só ela tem coragem Meu Deus Bom, gente Então, esse foi o vídeo E querendo falar pra vocês O Alpine Park é muito divertido O único que tinha, assim Que doeu muito Minha cabeça foi aquele Porque eu fiquei de cabeça baixa E aí ele vai pulando, pulando, pulando E doeu muito a minha cabeça Hoje já é outro dia A gente dormiu aqui, gente Eu dormi naquela cama ali É muito confortável, gente Já vamos Dormindo aqui alguns dias É bem confortável Cada brinquedo lá, gente É um É um tanto, entendeu? Tem uns brinquedos lá Que é 17 reais Tem uns lá que é 30, 50 Meu pai e minha mãe Foi no arvorismo Acho que foi 50 e pouco Mas como a gente é estudante A gente tem carteirinha de estudante A gente paga meia Se você tiver, é bom levar Que daí você consegue pagar meia Aí a gente Depois eu não mostrei pra vocês A gente foi num negocinho de uva E a gente comprou um suco lá De uva Que eles vendem suco E vinho E também, gente Pra gente andar aqui Na cidade A gente Tava usando o Uber Por quê? Porque meu pai Pra quando você quiser vir aqui Você tem que alugar um carro Porque você para de Porto Alegre Aí você tem que vir de Porto Alegre Pra Gramado Como a nossa pousada aqui É em Canela A gente veio de Porto Alegre Pra Canela Mas aí você precisa alugar Um carro, ó Bem antes Porque daí é mais barato Você consegue ter mais opção de carro Meu pai não fez isso Deixou pra fazer na hora E aí já tinha acabado os carros E tava muito caro Porque isso tava absurdo Então nós pegamos um Uber Lá de Porto Alegre Vemos pra Canela E ficamos pagando Uber Pra andar por aqui Ontem Que meu pai foi pagar Carro Alugar um carro Que é um carro bem pequenininho Mas é melhor, né Porque qualquer lugar que a gente for Que a gente quiser E a gente só Pega o carro e vai Não precisa ficar esperando Uber Pagando Uber E etc Aí então A gente vai ficar Três dias com esse carro É, três dias A gente pegou ele ontem A gente vai ficar Quarta, quinta e sexta Isso aí Sábado a gente já vai embora Mas é isso Gente, espero que vocês tenham gostado Deixe muito like aqui Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Não se esqueça De mandar esse vídeo Pra todo mundo Que você conhece Pra gente chegar aos mil inscritos Tá bom? Super beijo E tchau 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 Tchau